Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo um vídeo de Minecraft, gente, sério Tô mostrando aqui coisas, sério gente Então, eu tô procurando uma raposa aqui, ó gente Tô procurando uma raposa aqui pra ver se tem raposa aqui Então vamos ficar procurando aqui, né gente? Vamos ficar procurando aqui Tô procurando aqui Meu Deus, gente, spawnou um lobo ali, eu spawnou um lobo, sério Spawnou um lobo bem ali, ó Spawnou, gente, spawnou o lobo, sério, eu spawnou um lobo aqui Do nada Vou ver se spawnou uma raposa, né? Será, gente? Ou não? Ah, vou adomar esse daqui Ai, gente, vou adomar esse daqui Pronto, gente, vou adomar esse daqui Porque ele se inscreveu e fez as coisas que precisa Ele compartilhou o vídeo, deu like, comentou, se inscreveu no meu canal E compartilhou os vídeos para a família desse lobo, gente Então eu vou pegar aqui e vou dar muita carne pra ele Vou alimentar aqui ele Vou dar muita carne pra ele, ó Aqui, ó Pra você, ó Olha, cachorro Isso daqui tudo é pra você, cachorro Tudo isso pra você Somente pra você, cachorro Pronto Agora Vamos aqui Aqui Vamos escolher aqui Vamos pegar um ovo de axolot E um balde com água de axolot, né, gente? Vamos pegar os dois aqui Vamos pegar aqui os dois aqui Pra também, né Vou pegar aqui Peguei aqui os dois Agora eu vou Que é Trazer o cachorro até a minha Então vamos trazer o cachorro até a minha Aqui Vamos aqui Bom, vamos colocar ele Cadê meu cachorro? Cadê meu cachorro, gente? Não Não Que coisa triste Eu perdi Meu Eu vou colocar aqui Eu perdi meu cachorro Que triste Agora eu vou colocar aqui a axolot Ai, vou ficar batendo Espera Meu Deus Vou querer Deixa eu ver aqui Deixa eu pensar uma coisa pra chamar o cachorro aqui Vou pensar em uma coisa pra tentar chamar o cachorro aqui, né, gente? Vou tentar aqui Já sei Já sei Vou colocar muito axolot aqui, gente Vou colocar axolot E vou bater nele Pronto Bati no axolot, né, gente? Já bati no axolot Agora eu vou lá no lugar onde que eu tava Pra ver se o cachorro tá lá Tá aqui, gente O cachorro tá sim Aqui Sim, o cachorro Simplesmente Está aqui, gente É Cachorro Sã e salvo Né, gente? O cachorro tá sã e salvo Agora eu trouxe ele aqui Pra ele vir aqui Porque, sério Eu não consigo ficar sem cachorro Sério Eu não consigo ficar sem cachorro Sério O cachorro é muito fofinho e bonitinho, né? E mais fofinho e brincalhão, né, gente? Eu gosto de cachorro brincalhão, né? Então, gente É Bom Eu vou fazer um teste aqui Pra ver se funciona Vou colocar isso Hum Aqui E vou colocar o axolot Agora eu vou empurrar ele pra Pra ver se Agora eu vou empurrar Um axolot aqui Dentro do carrinho E Funcionou, gente Isso Já tive uma ideia, gente Sim Eu já tive uma ideia E sim Vai dar certo Então Vamos Lá Pra minha Ideia Bom, gente Bom, bom, bom Meu Deus, gente Que isso Os axolot Estão morrendo aqui Que é isso O que aconteceu aqui, sério Os axolot Estão morrendo aqui, gente Sério Eu acho que isso daqui é um Cemitério de axolot Sério Os axolot Morreu tudinho, gente Que é isso Que coisa mais maluca Viu, gente? Que coisa mais maluca Que doidíssimo Aqui Vou pegar aqui Esse axolot E vou levar ele Pra um lugar Né, gente Vou levar aqui Esse axolot Aqui Pra um lugar Olha, gente Olha, gente Eu baixei esse mapa Aqui Eu baixei esse mapa E vamos lá Trazer um axolot Pro mapa Pra vocês verem E eu ficar com o axolot Tá bom, gente? Então vamos lá Levar o axolot Até o local Vou levar o axolot Até o local, gente Agora, gente A gente vai levar lá Né Vou tentar O mais rápido possível Então eu vou Eu vou acelerar Um pouquinho aqui E vou Ah, não Vou acelerar não, gente Porque Tipo assim Porque eu já cheguei No local, gente Sério Então eu não vou acelerar Mais não Porque Tipo assim Eu já tô no local Aí é Perda de tempo Né, gente? Aqui, ó Pronto Já chegamos Foi só andar Uns Mil quilômetros E a gente Chegou Já chegou Agora Eu vou aqui, ó Vou aqui Bom, né, gente Aqui, ó Vou colocar um carrinho Agora eu vou Pegar aqui E trazer o axolot Pro carrinho, né, gente? Bom Vou aqui E trazer o axolot Pro carrinho, né? Pra fazer Uma montanha russa De axolot Então aqui, ó Agora eu vou clicar Aqui no botão Rápido, gente Coloca aqui Vai, 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 vai Aperta o botão Aperta o botão Aí, deu certo, gente Deu certo Agora vamos lá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, caiu Vai, caiu Vai, 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 vai É, agora é Pega, pega De axolot, gente Isso daqui Agora virou Meu Deus Sério, o axolot Tava bugadão Sério, gente O axolot Pode voar Agora O axolot Pode voar O axolot Que voa No Minecraft Realizou o desejo Dele Enfim, gente Vamos aproveitar A montanha russa Aqui Porque é bem Legalzinha Sério Sério, gente Toda hora Eu falo Gente, sério Bom, vamos aqui, pessoal É, ver aqui, ó Ficar de olho no axolot Pra ver se ele não vai ficar Bugado de novo Sério Ele tava voando, gente Sério, pessoal Ele tava É, ali, ó, gente Sério Minecraft não faz sentido Sério É Eu não sei porquê, sério Minecraft não faz sentido Sério Minecraft, ele quebra Nossa, sério Sério Ele quebrou minha mente, sério O axolot Ele é todo bugadão No Minecraft Sério Ele buga muito Sério Gente Olha lá, gente Vamos ficar de olho No axolot Pra ver se ele não vai Ter mais bugs Aí, né Aí eu quero ver Se o axolot Tem bugs Né, pessoal Então Vamos ver aqui Sério Eu nem tô vendo mais O axolot Pessoal Sério Sério, pessoal Não tô nem Ah, ali Tá ali Meu Deus Sério Sério Agora que ele apareceu Agora vamos aqui Né, gente Vamos aqui É Pra ver Olha É bem bonito Olha que lindo, gente Aqui É Aqui Uau Passei por baixo da ponte Que legal, gente Vamos ver aqui Meu Deus Sério, gente Tá muito rápido Tá tão rápido Que eu nem consigo Virar a câmera Sério Tô com medo de quebrar os blocos Ou trilhos Né, gente Tipo assim Sério Eu tô com medo De quebrar o bloco Ali o axolot Ali o axolot Vai, vai, vai Vai Ai, meu Deus Gente O axolot Tá bugadoço Gente Se vocês não viram Voltem o vídeo aí Sério, gente Hoje o meu Minecraft Tá bugado Sério Hoje o meu Minecraft Tá bugado E não faz sentido O meu Minecraft Na verdade Todos os Minecrafts Não fazem sentido Sério É Meu Deus Eu vou cair Ah, tá Gente Que susto Ali, gente Tô quase pegando Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Anda coisa Anda, anda Isso Vai, vai, vai Isso Eu quero encostar Meu dedo No axolot Vai, vai, vai Vai, vai Ok Pega, pega Agora Pega, pega De montanha-russa Então vamos lá Vai, vai, vai Carinho Peguei Peguei Não, não, não Ah, me pegou Agora eu vou pegar ele Peguei Não, ele me pegou Não, agora eu vou pegar ele Agora eu vou pegar ele Agora sim vou pegar ele Peguei Peguei Corre, corre Meu Deus O axolot sumiu, gente Ele sumiu Eu vou tirar esse trilho Essa coisa aqui Porque tá me irritando Então vamos Então foi isso, gente Galera Então foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado O mapa tá na descrição Me segue nas redes sociais Inscreva-se Deixe o like Compartilhe isso com seu amigo Com sua família Comente aí Se vocês gostarem Desse tipo de vídeo Do Minecraft Então, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Né Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Né E espero que vocês Fiquem bem Fiquem em casa E fui Fui B Flip Tchau.